Tecnologia é uma aliada da educação municipal em Presidente Prudente. Pois é, os 2 mil alunos do projeto Cidade Escola contam com oficinas de ciências, robótica e informática. Tudo para despertar aí a criatividade e ajudar no aprendizado da criançada. Um laboratório desses, hein? É de causar as melhores impressões. A criançada adorou. Foi emocionante, foi legal. Muito legal. Bem diferente daquele negócio de sala de aula. Sim, mas bem diferente. Alunos do Cidade Escola ganharam mais esse recurso em nome do aprendizado. Um novo projeto denominado Inova Kids. No contraturno das aulas normais, eles vêm para essa unidade na zona sul de Prudente ampliar horizontes. Eles serão aulas diferenciadas de robótica, de informática, gastronomia. Nessa sala, as aulas de ciências. Então, são coisas diferentes, atividades diferentes para as crianças. Os experimentos despertam a curiosidade. E fica muito mais fácil ensinar, diz a professora. Nós temos todo o equipamento necessário aqui. Facilita muito. Pelas carinhas que eu estou vendo aqui, eles ficam maravilhosos. Maravilhados. Eles chegam empolgados. Oh, é um laboratório de verdade? A gente ouve isso. Eu nunca entrei num laboratório. Imagine só ter tudo isso à disposição do aprendizado e ainda abrir caminho para essas crianças pensarem no futuro. Pois é, o Inova Kids é um atalho e tanto para facilitar uma decisão importante lá na frente. Este desenvolvimento global acaba ajudando a criança na língua portuguesa, na matemática, no ensino regular. Então, na medida em que a gente propõe essas atividades, eles estarão mais preparados para o mercado de trabalho e para o mundo como um todo. Logo de cara, esse contato já deu resultado. A resposta do que eles querem ser quando crescerem está na ponta da língua. O ambiente é dividido em laboratórios cheios de estímulos, como esse que será usado para as aulas de robótica e realidade virtual. Essas crianças que são nativos digitais, elas já nasceram no mundo digital, né? Então, elas vão ter oportunidade de também pesquisar, se interessar e trabalhar com robótica, com informática, com blogs. Todas essas oficinas vão dar essa complementação acadêmica para essas crianças. Entre as oficinas, a de gastronomia, sem dúvida, é uma das mais queridas. Vê só o motivo. O que vocês vão aprender a fazer aqui hoje? Não! Vocês só vão fazer doce? Não! Vai fazer de tudo um pouco? Vamos fazer pizza, sanduíche. Eles têm um grande interesse em aprender a fazer. E o intuito também, assim, não é só assim de cozinhar, porque na verdade essa turma é pequena, criança pequena ainda. Mas, é no intuito, assim, deles saberem a importância da alimentação.